Fala galera do canal, tudo beleza? Vou dar uns avisos aqui para os inscritos ficarem ligados no que vai acontecer daqui para frente no canal. É o seguinte, essa case aqui é uma case que está na promoção lá do canal da minha irmã. Se você quiser concorrer a ela totalmente grátis, é só você acessar o link aqui e você já vai estar participando. Essa informação é para quem não sabia. Foi baseado no NZXT S340. E galera, agora para frente, nessa semana, como eu já havia dito num vídeo anterior que eu ia iniciar um projeto de um gabinete de fundo infinito, que eu achei bastante interessante a ideia, eu já iniciei e inclusive já estou em fase de acabamento desse gabinete. Porém, como construção de case molde gera muitas horas de vídeo, eu ainda estou na parte de edição deste material. E assim que tiver o primeiro e o segundo vídeo pronto, já estarei postando agora, nessa semana que vem. E é isso aí, apenas um vídeo informativo. Se você gosta das case moldes do canal, não deixe de acompanhar. Semana que vem já tem conteúdo novo aí. É isso aí galera, não esqueça de participar dessa promoção, é 100% grátis. Valeu, fiquem com Deus e fui! Valeu, fiquem com Deus e fiquem com Deus.